E aí galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o relógio Freestyle 10-11-88. Ele é relógio que tem a caixa em aço, a pulseira dele é de borracha, uma borracha bem densa por sinal. Os passadores também são em borracha, do mesmo material que a pulseira. A fivela em aço, vem escrita aqui Freestyle, aqui na fivela. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu gosto muito de fivela em aço. A outra é exatamente a mesma, a pulseira tem aqui por baixo alguns detalhes aqui, para ajudar no escoamento da água. A parte do fundo do relógio é em aço, rosqueado. Vêm aqui alguns dados interessantes do relógio, a marca que é Freestyle. Falando que essa tampa aqui é em aço, aqui em cima vem a referência do relógio. Aqui falando que ele é resistente à água a 100 metros de profundidade. E aqui um número de série, desse lado. Aqui embaixo, vem o site da marca, tá? Aqui embaixo. A parte de cima da pulseira dele tem uma textura aqui, uma estampa, né? Essa parte de cima é mais decorativa mesmo. Para um relógio que só tem a caixa em aço, eu achei ele muito pesado, tá? Como vocês podem ver aí, ó, é um relógio bem espesso. Eu vou mostrar aqui agora para vocês o peso desse relógio. E também vou passar as medidas deles para vocês poderem ter noção. Aqui eu estou com uma balança de precisão. Vou poder passar para vocês o peso exato desse relógio. 136 de gramas. Comparado com alguns relógios que eu mostro aqui, ele é bem pesado. Até quando você pega aqui na mão, você sente o peso dele. Agora eu vou passar para vocês aqui o tamanho dele, né? Medida de caixa e tudo mais. Primeiro tamanho de circunferência da caixa, né? Com a coroa. Relógio mede aí 49 milímetros de caixa com coroa. Sem coroa, ele mede 45 milímetros. Quase 46. Comprimento de caixa, né? Que seria o de pino a pino. Ele tem 53 milímetros de comprimento. E agora a espessura do relógio. São 16 milímetros de espessura. Como eu falei, ele é um relógio bem espesso. Diâmetro de pulseira. Ele tem aí 22 milímetros de pulseira. Diâmetro de pulseira, tá? Os tamanhos 22 e 24, eu considero ser os tamanhos mais padrão aí para tamanho... Para... Para tamanho de pulseira. Beleza? Para acertar a hora do analógico. Acredito que todo mundo aí já saiba. Você vai puxar a coroa. Vai girar a mesma no sentido horário. Até chegar a hora e o minuto que você quer. Feito isso, empurra a coroa para a posição inicial novamente. E gira ela para ambos os lados. Se nenhum ponteiro lá dentro mexer, o relógio está vedado. Mas o diferencial desse relógio aqui é qual é? E eu acho que vocês já perceberam. Não tem botão. Não tem botão nenhum. Em lugar nenhum aqui do relógio. Vocês devem estar se imaginando como que vai fazer para acessar o relógio, configurar o relógio. É aí que está o diferencial desse relógio. Ele tem quatro sensores. Se vocês já perceberam, aqui está escrito. Light, Start Stop, Reset e Mode. Entendeu? Esse aro preto aqui, são onde ficam os sensores dele. Os sensores estão embaixo desse aro preto. E é exatamente aí que você vai tocar. Você vai tocar e vai acessar o relógio. Mas não adianta tocar de qualquer jeito. Porque ele não funciona, com exceção da luz que vocês já viram acendendo aí. Por que não funciona? Imagina que você está usando uma camisa de manga longa e tal. E qualquer coisa que batesse aqui no visor dele. Que por sinal é cristal mineral. Iria acionar a função do relógio. Então, ele está travado. A parte digital, né? Está travado. E como que você faz para destravar esse sensor? Simples. Hoje você vai tocar no sensor Light, né? Que é o sensor de luz. E vai girar no sentido horário até o sensor de Reset. No sentido horário. Você vai fazer um 180 aqui, ó. Está vendo? Assim. Viu? Destravou. Você vai saber que está destravado. Porque além de emitir um som, ele vai aparecer um T. Lá na altura das 12 horas. E se você ficar 10 segundos sem movimentar, o sensor trava de novo. Isso é automático. Para travar, destravar, é tranquilo. Pressiona. Fica um segundo pressionado. Gira até o sensor de Reset. Aí é igual a outro relógio. Você vai tocando aqui, ó. Para você ir alterando entre as funções. Aqui ele está no modo hora. Hora mundial. Alarme. Cronômetro. Aqui são os dados salvos, né? Do cronômetro. Contagem regressiva. Volta a hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora. Você vai pressionar e segurar aqui. O botão do lado. O sensor, né? Inferior direito. Vai começar a piscar lá. Você vai selecionar a cidade, né? O fuso horário que você quer alterar. No meu caso aqui, eu vou deixar Rio de Janeiro mesmo. DST. A função DST você liga ou não liga. Aí aqui, finalmente, é a parte da hora. Funciona igual a todos os relógios aí, sem exceção. Né? O diferencial é que não tem botão. São sensores aqui. Você vai pressionando, né? Tocando, na verdade. Até chegar na função, na hora que você deseja. Aqui, quando aparecer PM aqui em cima, quer dizer, horário noturno. AM, horário diurno. Ou, sem nenhuma indicação, quer dizer que você está no horário diurno. Você vai aumentando. Lembrando que se você apertar e segurar, ele avança rápido. Se você apertar e soltar, ele avança devagar. Então, a gente vai manter pressionado. Passei aqui de novo. Pronto. Pronto. Vai para o minuto agora. Funciona exatamente da mesma forma. Tocou e soltou, avança de um 1. Se você apertar e segurar, ele avança rápido. Segundo, não vou mexer. Ano. Galera, é muito interessante que você, quando for fazer o ajuste da hora do seu relógio, verifique se o relógio tem o ano. Por quê? Se você não acertar o ano, o dia da semana vai ficar sempre errado. Teve a pergunta de um inscrito aí no canal. Ele me perguntou, não lembro o nome dele agora. Sobre isso, no caso, o relógio dele era um Cássio, acho que é o AE-1200. Eu fiz um vídeo, ele deixou a pergunta lá, falando que o dia da semana, o telefone começou a tocar. Só um momento. Voltei aqui, galera. Eu esqueci de botar o telefone no modo avião. Aí, para me sacanear, ele começou a tocar logo na hora do vídeo. Mas, estou de volta. Eu estava falando do ano, né? Estava para configurar o ano. Estava dizendo que, se você não configurar o ano da forma correta, o dia da semana sempre vai dar ruim. Sempre vai marcar errado. Então, é bom que você configure o ano corretamente. Consecutivamente, você não vai precisar mexer no dia da semana, porque ele já vai ser ajustado no automático. Aqui é o dia do... Dia não, aqui é o mês. Reparem que o dia da semana vai mudando. Vai mudando, tranquilo. Deixa eu só ver aqui a data certa. Uma adição aqui. O sensor superior direito aumenta e o sensor inferior direito diminui. Viram como vocês estão vendo aí? Acertei a data, o dia do mês, o ano, o dia da semana se configurou no automático. Não precisa mexer. É o que eu sempre falo. Se o seu relógio tiver ano, procura configurar ele corretamente. Tem gente que bota o dia do mês, o mês, mas não acerta o ano. Então, o dia da semana vai ficar sempre errado. Aqui é o formato de hora, 12 ou 24 horas, tá? Tanto faz você apertar o sensor superior quanto o sensor inferior, você vai mudar. Eu tô falando apertar, mas é tocar, galera. Tem nada que apertar aqui não. É só tocar mesmo. É o costume de falar em pressionar botões e tal. Aqui é o beep. É o som que vai emitir quando você pressionar os botões. Você pode deixar ativo ou não. Eu vou deixar ativo. Aqui é o beep que ele faz de hora em hora, né? O som que ele vai emitir toda vez que der uma hora exata. Tipo uma, duas, três, oito, dez, meia-noite e assim por diante. Eu vou deixar desligado. Mas você pode deixar ligado também selecionando qualquer um dos sensores. Superior ou inferior. LCD. Aqui é uma parte interessante. Se você botar desligado, o que vai acontecer? O relógio, depois de dez segundos, ele vai travar os sensores, né? Como eu já mencionei no começo do vídeo. E depois de mais de dez segundos, o LCD dele se apaga. Pra poder economizar energia. Por que que isso é ruim, na minha opinião? Você fica com o mostrador completamente apagado aqui. Então, eu prefiro ver a hora na parte digital, né? E além disso, se você quiser ver a data, não consegue, porque ele fica todo apagado. Você não vai ter acesso a data, não vai ter acesso a cronômetro, nada. Ele vai ficar todo apagado. A única forma que você vai ter de visualizar os dados é destravando o relógio, né? Então, por isso, eu prefiro deixar essa função desativada. Ou seja, o relógio só vai travar os sensores, mas vai continuar com o LCD ativo. E volta ao início, né? Que era pra você escolher a cidade padrão. No meu caso aqui é Rio de Janeiro. Feito os ajustes, você vai pressionar. Errei. Calma, galera. Aqui. Pronto. Você pressiona o MODE aqui, ó. Pressiona e segura até que ele pare de piscar. Beleza? Feito todos os ajustes, você vai pressionar o botão, o sensor MODE aqui. E segurar durante 5 segundos que ele para de piscar. Aqui é a hora mundial. Você pode selecionar diversos fuso horários aí. Tá? Sem problema nenhum. Alarme. Pra você configurar o alarme, funciona da mesma forma que você fez lá na hora. Você vai tocar e manter a pressão aqui no sensor inferior direito. Vai começar a piscar. Você pode fazer a alteração aqui, ó. Tá? O relógio possui dois alarmes, como é indicado aqui na altura das 9 horas. Pra fazer a alteração, você usa o superior ou o sensor inferior do lado direito. Pra fazer o ajuste da hora e do minuto. Feito todos esses ajustes, você vai pressionar e segurar o MODE aqui pra poder desligar. Feito isso, o alarme vai parar de piscar. Tá configurado. Lembrando que é só você pressionar e manter pressionado o botão MODE aqui pra parar de piscar. Ainda no modo de alarme, você pode, sem que nenhum numeral esteja piscando, você pode pressionar aqui, ó. O sensor inferior direito que você vai alternar entre o alarme 1 e o alarme 2. Ainda no modo do alarme, sem que esteja piscando nada, você pode pressionar aqui, ó, o sensor superior direito, que você vai ligar ou não o alarme sem ter que acessar a configuração necessariamente. Você pode fazer assim, ó, deixar aqui, ó, as 17 horas o alarme já pré-configurado e vir aqui e ativar ou não. Bom, isso vale para os dois alarmes, tá? Não tem nenhum mistério. Eu gosto de deixar o relógio sem alarme, beep de hora nem nada, até pra poder economizar a energia da bateria dele. Cronômetro, o sensor superior vai iniciar a contagem. Sensor superior para a contagem. O sensor inferior direito, você zera a contagem. Aqui, como eu já falei, se você tivesse algum dado, algum dado salvo lá no cronômetro, né, iria aparecer aqui. Contagem regressiva, para você configurar a contagem regressiva, é exatamente como você faz lá na hora e no alarme, é sempre a mesma coisa. Configurou, ó, você vai apertar aqui o sensor do mode para mudar. Nesse relógio, você pode fazer a configuração da hora, minuto e segundo também. Eu vou botar aqui, 10 segundos, para vocês poderem ver. Configurado o tempo que você quer, ele vai te passar para outra tela aqui, falando... Esse aqui é um modo de contagem regressiva automático, não, ó, tá vendo? End. Quando chegar no fim, você quer que ele pare a contagem, ou repita a contagem, tá? Ou volte ao início, tá? Eu vou botar aqui, ó, repetir. Beleza. Feito isso, pressiona e segura. Vamos testar agora. Eu botei 10 segundos só, somente para mostrar aqui no vídeo. Vamos ver o que acontece. Por que que ele fez um barulho mínimo? Porque eu só botei 10 segundos. Se eu colocasse aí um minuto, o alarme dele iria ficar soando durante 20 segundos. Ah, beleza. Agora vamos ver aquela outra função lá. O que é que ela faz? Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Vou botar essa função up aqui. E vou aumentar também os segundos. Vou botar 15 segundos. Dei início a contagem aí. Dei uma parada rápida aqui. Mas, ó, vamos ver. Vai zerar agora, ó. Ele reinicia a contagem e continua o som. Vamos ver. Vamos ver. O alarme dele tem um som bem alto, né? Eu achei até que alto. Tá vendo? A contagem não parou. Ela vai iniciar. Vai continuar até o limite máximo da contagem regressiva, que se eu não me engano são 24 horas. Então, essa aí foram todas as funções do relógio Freestyle 10-1188. Eu vou botar ele, tá vendo? Ele travou. Agora não funciona nenhum sensor aqui na frente, com exceção do sensor de luz. Ó. Viram? A luz de ótima qualidade ilumina muito bem aí. Vou colocar aqui no pulso, pra vocês terem noção de tamanho, no pulso. Eu vou aproveitar e pedir pra que vocês se inscrevam aí no canal, caso vocês... E esqueci de trocar a função. No caso de vocês não serem inscritos, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aí no canal. Acionem o sininho, caso vocês não sejam inscritos, né? Deem uma olhada na descrição desse vídeo, porque lá tem bastante coisa importante, pra vocês poderem conferir, inclusive o link da loja aqui do canal. Como eu tava falando pra vocês, ó, tá vendo? Ele tá tudo apagado. Se eu quiser ver a data, eu não consigo, ó. O relógio tá tudo apagado. Eu quero ver, sei lá, fazer uma marcação no cronômetro, eu também não consigo, porque o relógio tá tudo apagado. Então, pra eu poder ter acesso a alguma função, eu tenho que ir lá destravar o relógio. Outra coisa que eu esqueci de falar. A lente, que eles chamam de lente, né, tem que tá limpa, porque senão o destrave dele não dá ruim, ó. Ele falha. Agora foi. Viram? Agora sim, eu consigo ter acesso às funções. Eu imagino que se você tiver com a mão molhada ou suja de algum tipo de coisa, o sensor não vai conseguir fazer a captação direito. Tirar aqui, cadê? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Deem uma olhada na descrição desse vídeo, porque lá tem algumas coisas importantes. E não se esqueçam de dar uma olhada nas playlists aqui do canal, porque lá tem bastante coisa interessante. Às vezes você tá procurando um vídeo específico. E eu já fiz esse vídeo. É só você dar uma olhada na playlist. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.